Eu já pedi que a luz é fazer o resto como você Assim eu ganho tudo pra amar você E quando eu acabei de ouro de novo, de novo, de novo O sol já me enganou E quando eu sou morena me faz portão E vai cair um pouco mais alto no Japão E se você quiser saber que a gente se enganou De novo, de novo, de novo Vem pra mim só, vem pra mim Eu não preciso te dizer, vou netar, se gostar, quer ver o sol nascer Em um lugar de pensar, um violão e um vinho, eu vou ser sozinhos ao ar Eu te pego às 10, 6, 1, eu vou falar 7, 3 Não precisa ver pra gente em 3 Que lá são os amigos, é só falar que está de terra Então mira pros seus pais, diga que eu sou mais Obrigado por assistir!